E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, acabamos de chegar aqui na Shimano Fast Aqui já está o stand da Calloy, ali atrás vocês podem ver A gente tem também aqui o Pedaleria E nesse vídeo de hoje, que é o vídeo da entrada aqui do Shimano Fast A gente vai mostrar pra vocês como que está o evento, a visão geral do evento Então eu vou fazer uma filmagem geral do evento sem mostrar nada específico E na sequência aí a gente vai ter os lançamentos, mostrando tudo pra vocês aí Então está aqui a galera do Pedaleria também, vou tentar mostrar aqui pra vocês o Pedaleria Então ali atrás a gente tem o pessoal do Pedaleria Tem bastante gente aqui, estão lá a galera do Pedaleria Então o evento está muito top, muito show, bastante novidade E vai seguir aí pra vocês todas essas novidades em primeira mão Valeu e roda a vinheta Então galera, estamos aqui na feira, no início Ali está o stand do Pedaleria Lá vai ter algumas outras coisas Como a gente chegou agora, está começando ainda, ainda não está 100% organizado Então estamos aqui, primeiro stand, Calloy Cannondale Então stand bem legal, as bikes bem show Está ali o famoso Brutão aqui E olha aqui, tem bastante bike espetacular Vamos lá pessoal, rodando aqui Aqui temos outro stand, o da Soul A galera que gosta da Soul aí Eu acho que aqui tem os bikes animal Dá uma passadinha em cada stand pra vocês conhecerem melhor as bikes Entenderem como que está o evento aqui, o tamanho do evento Então aqui, Soul Bikes Junto com a Soul tem também a BMC Então, as bikes suíças, BMC aí Vamos lá, vamos rodar mais um pouco Ali temos o stand da Izapa Então, o stand da Izapa aqui Com bastante novidades da Izapa Aqui está a linha Park Tu Cavalete, Park Tu Os quadros Absolut, como mostrei, são deles também Bastante coisa legal aqui Vamos lá, vamos rodando Mostrar melhor pra vocês Suspensões Manitou Olha aqui As suspas da Manitou Bastante opções aqui no stand da OJ Sapatilhas da Absolute Vamos continuar rodando aqui Além do stand da Izapa Do lado também, como vocês sabem que é da Izapa O stand da OJ Então, olha quem a gente encontrou aqui Brutão Fala um alô aí pra galera, Brutão Fala, tá ouvindo aí uma galera estimando o Peste Top E pedal bruto Marca mais parra Vamos lá Aqui O stand da OJ Está ali a OJ Caturra Algumas novidades aqui Ágil E tem algumas bikes pessoal A serem lançadas Então se vocês repararem Debaixo dessas Debaixo desses panos aqui Tem bikes novas a serem lançadas Aqui A OJ Squadra E olha uma novidade aqui Que logo mais a gente vai mostrar pra vocês OJ 7.2 Mas Que bike é essa? Que massa Olha lá pessoal Cabeamento Interno Na 7.2 Creio Que como a 7.2 está assim As outras acima também vão estar Eixo traseiro passante Eixo traseiro passante O grupo alívio novo De duas coroas Suspensão RockShox XC30 Então continua a mesma suspensão Só que Um bike totalmente renovada Tanto a bike Quanto A configuração E o quadro da máquina Então aqui a 7.2 Então vocês já tem uma ideia Do que vai ter por aí Bastante novidades pra vocês Esse Shimano Fast Vai estar animal 7.1 pelo jeito Continua igual Aqui a gente tem Também a 7.2 Outra versão da 7.2 Vamos rodando lá Conhecer melhor Aqui Dentro do stand da OJ Algumas bikes novas Velocir A linha da Speed Pra galera que gosta de Speed Pessoal Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Até porque Aqui é bem grande O local que a gente está aqui Vocês podem reparar lá É um local grande Lá do outro lado tem mais coisas Então vamos lá Aqui já aproveitando O stand da Sense Então a galera que É fanático pela Sense aí As Speeds As Speeds As Speeds da Sense As Spikes Bem interessante E tem a gente Aqui tem a gente Agora É de novo É de novo Agora É de novo É de novo As novidades da Sense vocês já viram aí no lançamento online E agora mais novidades Continuam as novidades aqui Então pra quem não sabe a Sense ela pertence ao grupo LM Bike Aqui do lado tá a stand da LM Com novidades aí Chaves A linha Haywon Venzo RST Linha RST de garfos bem top Então vamos rodando aí Pra ver os lançamentos Shaoyang também é da Sense Então tá aí a linha Shaoyang de pneu E agora o stand da Vezan Aqui Vamos aí no stand da Vezan Pra quem não sabe Vezan Linha de rodas deles Nacionais é muito top Hoje é uma das melhores linhas de rodas nacionais A linha de rodas da Vezan Pante demais Inclusive Com a linha Cultura nova Rodas pra speed jadisque Bastante novidade aí Continuando aqui na linha Vezan As rodas de mountain bike Rodas tubeless Então bastante novidade aqui Muito show Stand deles Bem show de bola Linha de roupa pessoal Então vamos rodando lá Refactor Temos aqui outra marca Outro distribuidor Bip Plank As bikes Bem diferentes Bikes bem legais Bikes 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 Obrigado. E aqui estamos no stand da Shimano, pessoal. Então aqui temos algumas novidades do stand de Shimano. Vamos lá mostrar para vocês aqui o stand da Shimano. Galera que já conhece o canal, já está aí há algum tempo, sabe que a gente é super fã do sistema Shimano elétrico. Então está aqui o Shimano Steps elétrico, bem show, montado em uma bike urbana. Também o novo Alivio, galera que não estava me pedindo esses dias... E o Alivio 2x9, está aqui, o Alivio 2x9. Então, para quem não sabe, a marca Laser também faz parte do grupo Shimano. A marca Pro também faz parte do grupo Shimano. Olha a linha Pro. Linha de guidão. Linha de roupa Shimano. Bastante novidade aí. Muito legal. Então estamos aí, galera, no stand da Shimano. Continuando aqui, encontrei o nosso amigo Carleto aqui. Cascavelense que foi para Minas. Carleto. Vamos lá. Tem uma novidade aqui também. Muita gente já viu, mas tem gente que não viu ainda. Novo XTR. Punk demais, galera. Olha o carro. E aí, como é que a gente que vai fazer, O carro aqui é, tá? Como você vai fazer, tá? Não, eu vou, cara. Não, eu vou, cara. É muito bonito. Ah, tá? É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Não, eu vou, cara. É muito bonito. O carro aqui eu vou, cara. É muito bonito. Tá? Aqui temos o motor de Shimano, das elétricas, e aqui também o XTR. Vamos lá, vamos continuar aqui, passando pelas rodas, linha Elite. Encontrei ali agora há pouco a galera do MTB90, novamente, e aqui, galera, as bikes que eu tinha falado para vocês, a Nator, então, a linha Nator, hoje, creio eu aí, uma das melhores bikes urbanas a nível nacional, tanto infantil, quanto a linha de bikes adulto, a linha retrô. Vamos aqui, lançamento da Nator, aqui a Anton, já apresentada pela nossa amiga aí, a Renata Pausoni, a Anton e a Antonela, lá do outro lado, também, dentro da linha retrô. Aqui está a Anton, mais uma novidade para vocês, vamos ver aqui, outra marca de bike. Vamos continuar aqui, linhas Nator de bicicletas. Aqui a linha elétrica da Nator, pessoal, lançamento aqui na feira, sistema de motor Shimano. Para a galera que quer uma bike elétrica, uma bike de qualidade, está aqui a linha da Nator, super top, super show, bike espetacular para você que quer uma bike elétrica para rodar na cidade, com qualidade, motor Shimano, conforto, top demais. E aqui temos, também, o modelo com roda aro 20, sistema de marcha interna, sistema Nexus. Então, logo mais, mais, fazendo uma visão geral da feira aqui, e logo mais a gente vai trazer bastante novidades para vocês. de cada produto. Mulherada que gosta aí, olha aqui o que tem aqui, pessoal. Bem legal. Linha da Ricam, linhas Ricam, muito show. Estande da First, os quadros First. Então, aqui dá para vocês terem uma real ideia do que é o tamanho dessa feira. nosso vídeo aí já cumprido pra caramba, mas para vocês entenderem o tamanho da feira. Linha da La Maglia aqui. Escape, Smooth, galera da Smooth. MK2, fã. Stand da Aldax, pneus Vitória, Royal Pro. Olha ali a Royal Pro. Token. Galera que gosta dos produtos da Token. Aqui é a Royal Pro, que é Frank Brothers, Zeke, Knob, Continental, Topic. As Bikes da Groove, novamente presente nesse evento. Vocês viram aí já no outro evento que passou, as Bikes Groove. Aqui também presente as Bikes Groove. Temos aqui a Gantec. Pessoal, Gantec, para vocês que querem gancheiras aí, creio que hoje é a principal do Brasil em produção de gancheiras. Então, para você que quer um gancheiro que sua bike não encontra, só falar com a galera da Gantec aí direto no site da Gantec. Ali ó, gantecgancheiras.com.br. Bem top. E eu creio que é praticamente impossível vocês não encontrarem gancheira lá no site da Gantec. Como eu falei ali, o Stand da Aldax. Vamos lá na última rua da feira. Safe Sport, as pulseirinhas aí. Identificação dos atletas. Gul, galera que gosta da Gul. Freios Magura. Gente, Freios da Magura. Gal Bars, Giro Block, Ekemax. Marque de Transbike bem legal aí, a Ekemax. Aqui temos uma pistinha bem legal aqui. Mas como vocês podem ver, o tempo não está ajudando muito o evento. Galera da Pink Cheeks também está aqui. Para as Mulheradas aí, Pink Cheeks. Bem legal. Os produtos para mulher ciclista aí, maquiagem e tal. Prova de suor e tal. Bem top. Formes personalizados. Vamos continuar andando aqui. Creio que deu para ter uma ideia do que é o tamanho dessa feira. E é isso aí. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por assistir o nosso canal. Amanhã vai ter bastante novidade na próxima semana aí de bikes novas. De lançamentos. E não se esqueça de se inscrever. Deixa o like no vídeo. Valeu. Falou. E até mais. Tchau.